Conosco também está aqui o Guilherme Furtado da Central Leilões para falar da agenda de leilões da Central. E a gente conversando hoje, ele trouxe a seguinte informação, a Central Leilões acaba de fechar com o Canal do Boi, de confirmar mais de 150 leilões em 2019, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde, Ed, boa tarde a todos os amigos. É isso aí, uma agenda lotada com esse parceirato que é o SBA. Graças a Deus tem crescido muito os nossos eventos, não só pelo trabalho nosso, mas também por essa parceria forte. E todo mundo gosta desses espaços que o SBA sempre fornece para a gente, para estar divulgando os eventos. Os parceiros têm gostado muito e o resultado também tem surtido. Com certeza, muita competência também da Central Leilões e também o fato da Central acreditar que pode sim, junto com o SBA, fazer uma pecuária mais agressiva no sentido de vendas, de negócios, de abrir mercado. E a prova disso, ano passado, foi o fato de a Central começar um projeto no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Exato. O ano passado abriu esse projeto do Pantanal. A questão da plataforma digital tem nos ajudado muito, tem agilizado muita questão de negócio com a gente e facilitar o acesso do pecuarista que ao mesmo tempo está em viagem e poder estar acompanhando os eventos. A vida ficou fácil, né? Ficou. O produtor não precisa mais ter só o televisor na mão para acompanhar o SBA. Se tiver o aplicativo no celular e acesso à internet, vai assistir a nossa programação e também a transmissão dos leilões. Exatamente. Ficou muito fácil. Hoje a pessoa está no escritório lá, a gente manda o link, começa a assistir o leilão. É só dar um cliquezinho, né? Linka lá para o nosso aplicativo ou para o nosso portal e o produtor tem a facilidade de acompanhar pelo notebook, pelo tablet ou pelo celular. Facilitou. Facilitou. E aqui, essas tecnologias, desculpa, Guilherme, essas tecnologias têm sido apresentadas aqui, viu? Esse envolvimento cada vez maior do agro com a mídia digital, com esse mundo digital. Porque as pessoas têm uma ideia muito errada do setor rural. Acha que ainda o setor rural, eu não estou falando, como a gente fala para o produtor, fica fácil. Mas o público urbano ainda pensa que nós somos meio jecatatus, né? Mas não. Hoje o produtor rural é muito antenado em tecnologia. A gente até viu, não sei se você viu, até na internet circulando, antes o pessoal falava, você não estudou, vai trabalhar na roça. Não é para trabalhar na roça, tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Você vai ver uma máquina dessa que está sendo exposta aí, tecnologia pura, informática, dados. Tudo ligado, né? No GPS, nas mídias sociais digitais, ou seja, o produtor rural cada vez mais ligado nesse mundo moderno, né? E isso impacta diretamente no aumento de produtividade. Exato. E dessa forma a gente tem que caminhar com a pecuária também, né? Colocar a disposição de mais eficiência, ser mais eficiente na comercialização e colocar também animais que correspondem à eficiência necessária, né? Com certeza. É, algumas coisas ainda vão passar pela evolução. Já estamos chegando também com a pecuária. A pecuária está evoluindo. O produtor rural está entendendo que um sistema... Bom, o canal do boi é um divisor de águas... Já é, exatamente. ...no modo de comercializar leilões, animais, né? Através dos leilões. Antes, leilões eram presenciais. Hoje, não. Nós temos os leilões transmitidos ao vivo, em loco, através das nossas unidades, ou os leilões virtuais, o que foi uma grande revolução no sistema de vendas. Os grandes leilões que eram trabalhados de forma regional, hoje o Brasil todo tem acesso à genética do determinado criador em uma localidade tão distante, justamente por isso, pelo trabalho do canal do boi. Com certeza. Expandimos mais ainda, né? Atrás da gente está aqui, ó. Canal 190 da NET. Estava vendo atrás do Guilherme. Olha lá. Canal 190 da NET. Canal 190 da Claro TV. O SBA cada vez mais ampliando a sua linha de ação. Vamos falar um pouquinho da Central, porque a Central tem um leilão conosco no dia 25, sexta-feira. Dia 25, leilão de Muares e Asninos, direto de Iporá. Leilão às 14 horas Brasília, direto do recinto de Iporá. É o evento junto com o tradicional encontro de muladeiros de Iporá. É um evento que, como eu disse em outras participações, bate todos os recordes, ano a ano, do número de animais que participam do evento. E esse ano o leilão em si foi encabeçado pelo criador Elcio Senna. E ele realmente convocou uma seleção de criatórios para estar participando desse leilão. Você pode estar entrando no nosso site e conferir os animais que estão sendo à venda. Coisa linda de se ver. Faz tempo que eu não via uma oferta dessa no leilão. É verdade, viu? E esse evento é tradicional, esse encontro de muladeiros tradicionalíssimo no Brasil. E é também uma oportunidade para quem quer renovar a sua tropa ou para quem quer começar, está agora no agronegócio, não tem uma mula ainda, não tem lá um burro e que está buscando. E próprio pessoal também, fazedor de tropa de serviço, muita gente liga para a gente, tem várias consultas do pessoal que quer adquirir as ninos para estar fazendo tropa de moares para o trabalho, para o dia a dia. Não é só aquela questão de andamento também. Mas são animais de serviço também e produtores de genética para serviço. Então, isso também tem em oferta no leilão também. 25, sexta-feira, quem baterá o martelo é o Éder Benito Catatau, que está aqui conosco. O famoso Catatau. Daqui a pouquinho ele vai participar no programa Na Batida do Martelo, falando desse evento lá em Iporá, no estado de Goiás. Deixa eu adiantar um pouquinho a agenda de leilões da Central. Vamos para fevereiro, dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro, leilão qualidade total virtual, com oferta de mais de 3 mil animais filmados no Mato Grosso do Sul, no Bolsão, Sul Mato Grossense principalmente. A oferta também pequena, mas uma oferta boa no estado de Goiás, oferta de vacas, inclusive, vacas prems. Uma oferta muito boa. Oferta de animais no estado de São Paulo, uma oferta de vacada brangos parida e prems, com uma bezerrada excepcional no pé. Também a oferta de bezerros nelore, enfim, bezerros de cruzamento também, de grandes criadores que vão estar colocando à venda nesse leilão. Então é imperdível também esse leilão. No dia 21, Éder, leilão da Fazenda Santana, do Dr. Jovelino Carvalho Mineiro e Bento Mineiro, vão colocar à venda 100 matrizes nelore, entre vacas prems, novilhas prems, e também 50 touros nelore também vão estar sendo ofertados nesse leilão. Esse é no dia 21, na quinta-feira, às 20 horas e 30 minutos, também com transmissão do SBA e realização da Central Leilões. É porque nós falamos de um leilão do dia 25, né? Agora de janeiro. Agora 21 que ele está falando é 21 de fevereiro. De fevereiro. De fevereiro, exato. De fevereiro, fevereiro. 25 de janeiro teremos lá em Porá. Exato. Certo? Sexta-feira. Aí caminhando já para o mês de fevereiro. Aí você falou do qualidade total dia 2 de fevereiro, dia 21 esse leilão da Fazenda Santana. Exato. E no dia 22, também nosso leiloeiro Éder Benito vai estar lá batendo martelo, no leilão do Piquiri, Central do Piquiri, com oferta também de 2 mil animais no Recinto. A comitiva está andando, mas o pessoal pode estar entrando em contato com a gente também para estar juntando seus animais na comitiva, está chegando lá no Recinto do Piquiri para estar fornecendo. Olha, os eventos lá vale a pena, o pessoal está colocando para vender. Todos eles com sucesso de venda, 100% de liquidez e um gadão. O pessoal tem elogiado muito a qualidade do gado, tem colocado ali a venda. O Pantanal sempre foi um grande produtor de bezerros, né? O Pantanal produz o bezerro que sobe, que sobe a serra do Pantanal, vem aqui para o Planalto e o Pantanal tem essa característica, sim. Tem muita gente, nós sabemos disso, muitas empresas que fazem a compra do bezerro no Pantanal ou do gado magro e sobe para que a gente possa engordar, fazer a terminação. Essa moeda de troca é fantástica. Com isso a gente tem atendido grandes pecuaristas daqui de cima que não tinham acesso a esses animais lá do Pantanal. Com certeza. E eles estão dando feedback positivo do gado que tem comprado lá. Mas tem que participar. O telefone da Central Leilões no vídeo para você é 18996372999. Lembrando que esse é o WhatsApp. E no fixo 1836080999 pode estar entrando em contato com a equipe nossa comercial. Eu estou aqui em Maracajú, mas o pessoal, o Antônio, o Diogo, está lá para atender também. Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço. Obrigado. Boa tarde. Bom estar com você aqui. Obrigado.